E aí pessoal, meu nome é GBR, aqui quem se fala, eu sou o Kakas, nesse novo vídeo de Noob Souls, estou na primeira área, a grande muralha do maluco, Lof, Lof, ai mano, e o intuito desse vídeo é zera Dark Souls sem morrer mano, cê é louco, vamo lá então, eita mano, os malucos já tão ali rezando ali pra estátua, então vem, nossa velho, que jogador profissional de Dark, ah não mano, nossa velho, não pera aí Ah não, não E o intuito é zerar Dark Souls morrendo o menos possível Oh meu moleque é muito lerdo mano Toma rapaz, pra você aprender, você vai ficar, vai gritar na casa do caralho maluco Ah não mano, que isso Sai daí, eu fico enroscado velho Ah mano Ah mano Que eu to pro na parada já rapaz Sai daí louco Olha o maluco ali ó Olha o maluco ali ó, bolado Ele foi embora mano Nossa velho, maravilha Tô ouvindo uns passos velho Tem coisa pra cá hein Nossa mano, não Maluco Você vai sentir a ira da minha flecha Eita Não deu certo Ai, ai Ai Piado Ele rola aí, dá uma flechada Nossa velho Enroscou Nossa, vou zerar esse game mano Vou zerar esse game Ah Sai Ah não mano, mentira Eu vou morrer aqui velho Você é louco Cachorro Nossa, coitada já Não, nem preciso fazer nada Do jeito que ele tá aqui ó Enfiar na lança, na garganta dele Aqui ó, vem Ah Eita 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 Porra Lascou Ai Me queimei ainda mano Na fogueira Pra melhorar a situação Ah mano Vem seu filha da puta Não Peguei a sua de volta Eu não peguei Meu Deus Tá embaixo dele Ai, peguei Ah não mano Ah, mas que isso velho Não consigo fazer nada mano Pô mano Almas recuperadas Vão pra treta mano Ai Piado Pai que pode Olha isso Veio Ah mano Não tô acreditando nisso mano Dois mil anos depois Olha a minha ideia mano Puta Mas eu só tenho três flechas Mas tá bom Já arrancou a vida dele Ai acertei uma Ah mano No coco Pô Eu errei a última Matei Viu mano Eu vou conseguir zerar isso ainda um dia mano Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Agradeço vocês terem assistido até agora pacientemente Eu que estou aqui há mais de uma hora e meia Para passar deste gordo maldito Bom Deixa o seu joinha Se você gostou Compartilha com os amigos Ajude-nos nessa série maravilhosa Que mano Um dia eu termino esse jogo Sério mano Então obrigado por ter assistido Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti